Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o desbloqueio do Nintendo Switch Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Tem vídeo toda quarta e sexta às seis horas da tarde, tranquilo? Então conta com a sua presença aqui pra ver meus videozinhos, fechou? Vamos lá, um dos pontos que o pessoal mais coloca em alta na questão do desbloqueio É os jogos que dá pra baixar de graça Você vai lá, tem a lojinha lá chamada TeamFoil E você consegue baixar os jogos diretamente de lá Mas fora isso, tem diversos recursos que você pode usar no desbloqueio Então não necessariamente você precisa ter o Nintendo Switch só pra baixar jogo pirata Tem diversas funções que acabam te ajudando em vários quesitos Então assim, eu conheço muita gente que tem o Nintendo Switch desbloqueado Mas não baixa o jogo por questão de baixar por baixar Eles tem mídia física, a original do jogo, ou busca depois comprar uma original Então assim, no meu caso, eu quando comprei esse Switch Eu comprei na intenção de poder jogar os jogos de graça Porque os jogos eram muito caros, vou ser bem sincero Mas depois que eu comecei com o canal Eu optei que todos os jogos que eu zerasse em live Ter a mídia física Então assim, eu já comprei Metroid Dread Que eu zerei no canal Vou deixar o card aqui em cima da playlist Comprei Pokémon Let's Go Pikachu Zerei ele antes aqui Depois tentei trazer live no canal Eu fiz as lives, só que eu desisti E apaguei a playlist Mas tem vídeo também Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem Eu comprei o Power Ranger de luta Eu zerei ele no Game Pass E eu vi que a versão do Switch tava bem baratinha Então eu acabei importando Então eu comprei Super Mario Super Star Comprei o novo Pokémon pra chegar Então assim E eu pretendo trazer outros jogos aqui no Switch Pegando depois a versão mídia física Porque eu tenho minha coleção pessoal de jogos Então a minha coleção de jogos É os jogos que eu quero trazer em live Quero zerar e quero ter a mídia física lá Então por isso que eu faço isso Tipo, zero jogo em live Quero ter a mídia física pra colecionar Meus jogos é nessa intenção Eu acho que deu pra entender aí Eu vou mostrar as funções do Switch em si O Nintendo Switch tem dois sistemas neles É como, vou dar um exemplo de um computador O computador tem o Windows E tem o Linux E você sabe que tem aquele PC virtual Que dá pra colocar um Linux Ou outra versão de Windows E acaba tendo dois sistemas A mesma coisa quando você emula Android no Windows Então é tipo um exemplo bem Bem ruimzinho Mas eu acho que deu pra entender Então o Switch tem dois sistemas nele Uma chamada Cisnand Eu vou deixar escrito aí pra vocês A Cisnand é o sistema original dele E tem a Emunand Que é o sistema de desbloqueio dele Onde você pode jogar Normalmente o jogo que você baixa Da internet, enfim Então Se ligando o Switch Ele já vai vir direto Pra função do Normal Que é o sistema dele normal Onde você pode entrar na eShop Pode baixar jogo Comprar jogo Pra quem não sabe A versão que é a Emunand O sistema dele Não pode entrar Nenhum servidor da Nintendo Porque corre risco de dar ban Entenderam? Então Tá aqui Ela tá com a Nand limpa Porque eu acabei vendendo o Switch Eu vou deixar pro novo dono Colocar a conta dele Então eu já tirei aqui Mas se você vir aqui Ó Switch online Vamos ver se dá pra entrar Ah Pede pra vincular uma conta Mas eu vou tentar bloquear Desbloquear Deixa eu ver Ó Destaque Vamos ver se dá pra ver Ó Deu pra ver Isso aqui Eu acho que não é normal aparecer Creio eu Não tenho certeza Tá? Então tá aqui Então Como eu disse Nesse modo Você pode Normalmente É Jogar online Entrar na eShop Baixar jogo Comprar jogo Enfim Eu vou desligar aqui Pra mostrar Como ativa o modo desbloqueio Ó Desligar Desliguei Tem que esperar desligar um pouquinho O meu O meu é o modelo V1 Eu já tô Eu tava com ele Há dois anos e meio Mais ou menos E desde sempre Eu tenho ele desbloqueado E nunca já vei ban Então Eu sempre uso dessa forma Que eu tô explicando Nesse vídeo Tranquilo? Então ó Tirei aqui Como que eu faço Pra ativar o desbloqueio Eu coloco o dig Que é esse aqui Duggle Perdão O Duggle E coloco Esse clipezinho Que eu perdi o dig Então fiz esse clipezinho Pra poder ativar o desbloqueio Então aqui ó Eu coloco dessa forma Essa parte esquerda Do clipes Tem uma trilhazinha Que encaixa certinho Aqui nela Eu acho que não foi Ó Aqui foi Quer ver? Aí como que eu faço Pra ativar? Seguro o botão menos E o power Se apertou os dois Acendeu o botão aqui Ativou o desbloqueio Apareceu o recate ali Pode tirar o clips E pode tirar o douggle Esse processo Se chama É Tentar É Ativar o payload Eu tô Tentando injetar Pro sistema abrir Então Aconteceu isso Creio que eu tô explicando certinho Caso eu estiver Explicando alguma coisa errada E você sabe melhor que eu Comenta aí Pra ajudar o pessoal Que estiver assistindo esse vídeo Beleza? Lausher Tem outros Dois sistemas aqui Mas eu não uso Por conta De dar Ban Ou algo do tipo E clica aqui no Autismofare O primeiro da esquerda Então assim Uma das funções Tirando O que eu já disse No começo do vídeo Da questão de baixar jogos grátis Uma das funções Que eu vou sentir mais falta aqui É as traduções Então assim O teu Pokémon Let's Go Eu fazia live Com ele traduzido Eu tenho o jogo original Deixava ele quietinho Só que eu jogava a versão dele aqui Em live Com vocês Traduzido É até mais fácil de jogar De a gente entender Ainda bem que a Nintendo Tá acomodando isso agora Que Antigamente Era tudo em inglês Ela tá mudando Aos pouquinho Então é uma função Que O Switch em si A Nintendo Tá fazendo isso agora Então vocês viram Que ligou aí Esse é o modo Desbloqueio Tá Outra função muito legal Que tem aqui no Switch É o modo Que você pode Pôr temas Coisa que a Nintendo Não Não tem Só tem o tema preto E o tema branco E E eu gosto de fazer o que? Eu deixo o tema preto Pro desbloqueio E o tema branco Pro Versão normal É Outra coisa Muito legal Que tem aqui No Switch É a questão de baixar jogos Que pode ser um demo Pra você As vezes o jogo é ruim Você testa primeiro E vê se essa é do seu agrado Se for Você vai e compra o jogo Se não Você já desiste ali mesmo Desinstala E já era O modo desbloqueio Pelo menos no meu E eu recomendo ativar em todos Ele Some com Com o serial do console Então se eu vir aqui Console Cadê? 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 Número de série Vocês podem ver Que não tem Um número de série Do console Porque Tá Zerado Isso é pra Evitar banimento Da Nintendo Então Nesse modo Você não pode jogar Nenhum jogo online No modo Emuland Não pode jogar Nenhum jogo online E nem Tentar entrar Em serviço da Nintendo Tipo eShop Ou Enfim Outras funções Outro ponto legal aqui Se você vir aqui no álbum Ele não vai abrir álbum Vai abrir uma pasta Cheio dos aplicativos Que tem Que são os homebrew E pra quem sabe Com o desbloqueio Você pode criar homebrews Pro Nintendo Switch Que é como Os temas que eu falei Criar pasta Que a Nintendo Fez recentemente Mas bem Bem zoadinho O sistema de pasta deles Então Tem diversos Diversos homebrews Que acabam te ajudando A personalizar O Switch Ou te ajudando Em outra maneira Facilitando Algum Algo Do tipo Pra você Então Eu vou voltar aqui A maneira certa Que eu gosto de fazer Pra abrir aquela pastinha É segurando o R E apertar em algum jogo Segurei o R aqui em cima Aperto o A Seleciono o perfil Aí vai abrir a pastinha Lá de novo Eu acho que assim Funciona até melhor Não foi Deixa eu fechar Vou fazer de novo Seguro o R Aperta A Segurando o R Não solta Talvez eu soltei Aí Abriu Aí tem vários homebrews aqui Tanto pra instalar Tanto pra atualizar O desbloqueio Atualizar o switch Então Tem muita corzinha Backup De saves Então Isso ajuda Você guardar Seus saves Pra você não perder Aqui Antes Não dava Pra ver no switch O tempo que você jogou No Jovas Aí você usava Esse aplicativo Então Tem bastante coisinhas E diversos homebrews Aqui tem alguns Mas ainda tem mais Pra você quiser baixar E tentar colocar aqui Beleza Vou sair aqui de novo Caso você quiser Abrir a pasta de screenshot É só segurar o R E apertar o A Aí abre Aqui E tem as suas As suas Fotinhas Que você tira Durante o jogo Como que eu faço Pra baixar jogo, André? Você vai vir aqui Aí esse switch Aqui eu vendi E comprei outro Vou tentar trazer O unboxing Pra vocês Quando ele chegar Infelizmente Ele é travado Ou felizmente Também Eu optei por isso E E eu acho que A única coisa Que eu vou sentir Muita falta Desse suitão aqui É as traduções Como eu tinha dito Então ó Já abriu aqui A lojinha Que tem Grátis Pra você poder Baixar os jogos Aqui Eu recomendo Sempre ficar atento Porque as vezes Dá problema Então Se der problema Nessa lojinha Você vai ter que tirar O cartão de memória E colocar pelo computador Baixa pelo computador Passa pro cartão de memória E instala aqui Ou tem uns métodos De você Conectar o cabo USB Já conecta no cartão de memória Automaticamente Sem precisar retirar Aí nesse modo Você já consegue Passar e instalar jogos Eu faço o modo Bruto Manual mesmo Tiro o cartão de memória Levo pro computador Trago pra cá E instalo Igualzinho Era no 3DS Então ó Vou vir aqui Na pasta recomendados Se você apertar o menos Ele aparece As fotinhas Dos jogos Se você apertar o Y Ele vai mostrar Umas cutscenes Pra você ver um pouquinho Sobre o jogo E que as vezes Tem uma descrição Breve do jogo Aqui é o Mario Rabbids Mas essa aqui é uma versão japonesa Aí eu vou apertar o mais Vou vir em Size Aí aqui vai Mostrar os jogos Do menor pro maior Com a maior Tipo Menor memória Pra maior memória Beleza? Então tem esse joguinho Outro aqui Deixa eu Vou baixar esse Do 64 Pra ver qual que é Eu vou colocar Na NAND mesmo Não tem problema Você colocar na NAND Na CisNAND Você tem que colocar Onde tem memória Pra você E vou instalar Tá instalando Vou Acho que vai ser rapidinho Qualquer coisa O editor dá uma acelerada No vídeo Voltando aqui Então o player Ele mesmo já baixa E já instala automaticamente Nessa lojinha Então vocês podem ver Que já Instalou Baixou Instalou Então você pode mesmo Sair daqui Do TeamFoil Que é a loja Aperta X Pra fechar o aplicativo Depois o A E bora testar o Switch Aqui pra ver se está funcionando Normalmente Preparando só É normal Nesse modo Ele não entra na internet E Eu não disse nada Mas você pode sim Conectar o Switch Na internet No modo de bloqueio Pra poder baixar o jogo Enfim Pra usar os Homebrew Afim Só não pode entrar Nos servidores da Nintendo Entrando nos servidores da Nintendo Pode ser a certeza Que você vai levar a ban Eu estou com dois anos Dois anos e meio Com esse Switch E sempre usei Dessa maneira E nunca levei um bar Ou algo do tipo Então está aqui O joguinho Esse aqui Está até bem desatualizado Que são alguns jogos Do 64 Assim que saiu O Nintendo 64 No Switch Online Mas é só pra mostrar mesmo Tá Então Fechei Eu acho que é isso Caso você tenha alguma dúvida Tem alguma curiosidade Eu peço pra você comentar aí embaixo Eu tento trazer o conteúdo Eu não sei se eu vou conseguir trazer Porque eu vou estar tendo Switch Online Mas assim que eu sou revendedor Então eu compro e revendo E quando eu pegar um desbloqueado Eu trago o conteúdo pra você E também Se eu tiver alguma dúvida Se vocês tiverem alguma dúvida Eu tento ajudar Porque talvez eu saiba Se eu não souber Eu vou indicar o grupo do Facebook Vou deixar o link aí na descrição Caso vocês tenham alguma dúvida Os caras lá são fodas Tem um Discord deles Então eu vou pedir pra vocês pegarem Lá no Facebook com ele Beleza? Andrei aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Tamo junto Zarpei